Eu queria só lembrar que a comunidade católica não é um bloco monolítico e ninguém pode se arvorar a representar a comunidade católica. A comunidade católica é muito diversa. Por exemplo, uma das principais lideranças católicas do Rio Grande do Norte, o bispo do Antônio Carlos Cruz Santos, disse recentemente que a homossexualidade é um dom de Deus, um bispo negro. E é bom lembrar que a reivindicação da comunidade LGBT não é pelo sacramento do casamento, é pelo direito ao casamento civil, aquele que é dissolvido pelo divórcio. É importante lembrar que antes da igreja católica se constituir como tal e tratar o casamento como um sacramento, o casamento já existia como um direito civil e casais do mesmo sexo, casais, já casavam. Então é importante lembrar que ninguém pode se arvorar aqui a representar uma comunidade tão diversa quanto a comunidade católica. Muito obrigado.